O cenário do litoral sul do estado da Bahia, as caravanas de um jovem por nome de Pedro Álvares Cabral, enviado pelo rei de Portugal, a fim de explorar terras devolutas e batizadas. Porém, antes mesmo de Cabral chegar, mais de 6 bilhões de índios já viviam no litoral do Brasil e no interior da Amazônia, Pará e Mato Grosso. Após o ano de 1500, dezenas de inspecionários, movidos pela ambição de encontrar o mundo perdido no Eldorado, tesouros incalculáveis de pedras preciosas e riquezas naturais, baixaram numa saga sem fim, rumo a um novo mundo. Porém, sofrendo a decepção de não encontrar o que tanto buscavam. Sol escaldante de até 45 graus, insetos, cerrados e matas densas, dificultaram os expedicionários a adentrarem o território brasileiro. Acometidos por doenças tropicais, como a malária e a febre amarela, sofrendo cada vez mais baixas. Entre os principais nomes que pisaram o novo mundo, em busca do Eldorado, estavam Gonzalo Pizarro e Francisco Orelano. Eles retiraram muitas riquezas do Brasil e levaram para suas terras. Mas foram derrotados pela dureza das matas e o clima tempestuoso das chuvas e inundações no Brasil. Número penas e o clima tempestuoso das plantas... São Ripe-Ocoá. São Ripe-Ocoá. São Ripe-Ocoá. São Ripe-Ocoá. Na cidade de Jataí, em maio de 1978, as revelações do reino de Deus, do novo mundo, começam a ser contadas por Deus a uma família cristã, proscrita de sua comunidade. Mas só em 1993, Elias Brasileiro e sua esposa Hildaís e o irmão Pedro, juntamente com os filhos, são acompanhados a irem para o norte do estado, ao que chamam de maior consagração espiritual em tendas da história do Brasil. Foram oito meses residindo sob tendas nas matas do interior do país, vítimas de chuvas, picadas de mosquitos, odiados de serpentes, sem energia elétrica, longe de toda civilização e família, em escavações constantes e um combateio de revelações do céu sobre o sumiço dos dois reinos, aqui a montar-vos. Salomão e Esther 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 Amém. 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 Todos de pé para louvar o Senhor. Amém. 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 Irm một người y bếp il sảyò Estamos chegando o vento sobre as águas 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 O vento sobre as águas